E é bacana procurar fazer esses movimentos de forma bem sutil. Pensa que é realmente uma massagem íntima, que não é uma masturbação, tá? Então se o objetivo ali fosse fazer a pessoa ejacular, a gente ia fazer com força, com rapidez, que quer levar a pessoa pro gozo, né? Pro orgasmo. A ideia não é essa. A ideia é um monte de coisa. Melhorar a qualidade de direção, melhorar ali a circulação, o tônus, a sensibilização. Então faça os movimentos de forma sutil, tá? Pode ficar um tempinho fazendo essa massagem. Faz de forma sutil, faz leve, sutil. Deixa ele sentir no sutil. E daí depois que você tiver trabalhado bastante no sutil, daí você pode até experimentar uns movimentos mais intensos pra provocar uma ejaculação. Mas fica no sutil, né? Durante um tempo. E fica ciclando os movimentos. Então, olha, eu tô fazendo aquele movimento no corpo todo. Olha, eu tô aqui no contorno da glande. Olha, eu tô no anelamento da glande. Olha, eu tô no chapéuzinho. Vai ciclando os movimentos. E procura não ciclar muito rápido. O que que seria ciclar muito rápido? Ah, dei duas voltinhas, duas voltinhas, duas voltinhas, duas voltinhas. Não. Fica um tempo em cada movimento. Deixa o corpo sentir. Inclusive isso, nas relações sexuais, né? As pessoas mudam muito rápido de posição. Então vai ali. Um minutinho aqui, um minutinho ali, um minutinho ali. Vai mudando, 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 mudando. E procura dar tempo do corpo sentir, sentir, se acomodar, tá? Porque quando ele começa a entender o barato daquela posição no sexo, daquele movimento, na massagem, a pessoa já muda, né? E daí quando começa a ficar gostoso, que tá ali, daí já muda. Então não dá pra intensificar, né? Pra sensibilizar daquela forma. Tá sempre mudando. Então é bacana ficar um tempo em cada manobra. E no sexo também, ficar um tempo em cada posição.